Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem. Por que vais partir, não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perder-te imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvir bem, és o meu amor. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem. Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perder-te imaginei, e tão sozinho eu...